E olha só, uma mulher foi flagrada na noite de ontem vivendo crack para uma usuária de drogas. A polícia estava em patrulhamento no centro da capital e efetuou as prisões. O ponto 50 estava nessa ocorrência e tem uns detalhes pra gente agora na tela do BG Manhã. Os policiais militares da Força Tática do 1º Batalhão em serviço hostessivo pelo centro de Teresina foram até um local já conhecido pelo tráfico de drogas. Nas mediações do mercado central, lá eles avistaram duas mulheres. Ao serem abordadas, uma delas informou que estava comprando crack. Ao realizarem uma busca pessoal na bolsa da mulher que era suspeita de estar vendendo, os policiais conseguiram ter a confirmação que a mesma estava traficando drogas. Com ela, dinheiro trocado e também algumas pedras de uma substância análoga a crack. Os militares então deram voz de prisão e conduziram as duas para a central de flagrância, aonde o delegado autuou a mulher pelo artigo 33, o tráfico de drogas. E a outra entrou como usuária e foi aí liberada minutos após a situação. No centro, nas bancas ali do mercado central, existe uma venda de drogas. E tem um pessoal, os usuários, que eles é direto lá comprando. Isso de dia e de noite, né? Tem o plantão do dia e o plantão da noite. E sempre a gente está no combate lá, tanto de dia como à noite, o pessoal do 1º Batalhão, né? E hoje a gente se deparou com uma delas vendendo para uma usuária. E a usuária disse que ela vendeu por R$ 5,00 uma porção. Os senhores então conduziram as duas aqui para a central, não é isso, comandante? Positivo, positivo. Para o delegado resolver o que é ocorrido. Tá certo. O policial admira o batalhão, força táxica em serviço ostensivo. Essa mulher estava em posse dentro desta bolsinha, com essas várias cabecinhas de crack, dinheiro aqui trocado, também até mesmo uma bíblia aqui. Mas ela estava num ato delituoso aí de tráfico de drogas e agora vai ser apresentada ao delegado de plantão. E é mais uma que você acompanha pelas índices do Repórter Ponto 50 para a TV. É, gente, até uma bíblia a polícia encontrou, né? Aprendeu. É, gente, isso acontece pelas ruas e avenidas, principalmente lá no centro de Teresina, é o tráfico de drogas. A polícia basta conduzir a viatura por essas vias que vai encontrar esse tipo de flagrante. E, claro, a traficante lá munida também da bíblia para abençoar, né? Buscando aí a bênção durante o trabalho dela. Eita, gente, é isso mesmo, né? É, isso tira a vida de tanto jovem. É o tráfico de drogas, é um dos crimes que costuma corromper a alma dos nossos estudantes, dos nossos jovens, das nossas crianças. E a polícia tem que trabalhar mesmo, tem que colocar a viatura na rua e ir atrás desse tipo de flagrante. Tá vendo aí, né?